E no vídeo de hoje você vai acompanhar E agora com esse programa São Paulo São Libras a gente dá um passo importante começando pelas delegacias de polícia mas algo que vai ganhar corpo nós vamos ter nos hospitais, nós vamos ter nos poupatempos a gente precisa abrir as portas da independência Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Márcio Ribeiro e sejam todos bem-vindos neste canal se você não é inscrito já inscreva-se aqui para você ficar atualizado sobre tudo que o nosso governador Tarcísio de Freitas estará fazendo aqui pelo nosso estado de São Paulo e se você acha que o meu trabalho é relevante seja o nosso patrocinador faça uma contribuição de qualquer valor aqui no cantinho, através da nossa chave Pix beleza pessoal? Qualquer valor vai ajudar muito mesmo em nosso trabalho se nós não estivéssemos precisando pessoal, eu não estaria pedindo se você pode, contribua agora mesmo fechou? Bom, e começando da nossa primeira atualização neste final de semana aconteceu o nono encontro do COSUD que é o Consórcio de Integração Sul e Sudeste aonde se encontram sete estados brasileiros e nas principais pautas deste final de semana foi Meio Ambiente e Segurança Pública São Paulo abre as portas para receber mais uma edição do COSUD o Consórcio de Integração Sul e Sudeste até sábado, as equipes destes sete governos estaduais discutem ações conjuntas e políticas públicas voltadas para o meio ambiente e a segurança pública dialogar para desenvolver é o nosso lema segurança pública foi um dos temas principais e pudemos discutir o gabinete integrado para ampliar compartilhamento entre estados de políticas públicas para combater ao crime organizado vai ser um trabalho permanente para que a gente possa apresentar para os governadores o que nós queremos como mudança na legislação penal lei de execuções penais estatuto da criança e do adolescente para proteger a sociedade e acho que uma frente muito importante de atuação do COSUD em função da sua expressão política é a gente trabalhar no aprimoramento da legislação penal acho que a sociedade não aguenta mais nessa situação e tenho certeza que assim como o governador Tarcísio está fazendo aqui em cadeira de bancada federal ele encaixa a pauta como prioridade não vai ajudar as políticas ou o secretário de segurança pública vai ajudar muito a população se a gente tiver uma legislação que faça valer aí o nosso anseio de proteger as pessoas do nosso país uma frente para proporcionar segurança de fato para as pessoas devolver-se a recepção de segurança é a garantia do cumprimento da pena para a sociedade esperto a sociedade quer ter segurança obrigado mais uma vez a todos os profissionais técnicos e verdadeiros especialistas de segurança pública que comparecerem em São Paulo muito bom agora vejam essa notícia pessoal realmente incrível uma ideia de gênio do nosso governador ele lançou um programa chamado São Paulo São Libras o que isso significa pessoal? ele vai se criar uma central de intérpretes de Libra olha só que legal aí por exemplo um deficiente auditivo vai em uma delegacia ou no hospital e os atendentes não sabem falar em Libras eles automaticamente entram no sistema e solicitam um intérprete para melhor atender os deficientes auditivos olha só parabéns aí ao governo de São Paulo por essa iniciativa eu vou arriscar a fazer minha autodescrição acho que eu sou um homem médio né um metro e setenta e nove gostaria de dizer que eu tenho cabelos castanhos mas não tenho mais hoje os cabelos são grisalhos tenho olhos castanhos estou vestindo um terno cinza claro camisa azul clara enfim sapato marrom e quero dizer acho que me disseram uma vez que o meu sinal de Libras é esse aqui e quero dizer que a gente está muito feliz muito feliz de tê-los aqui no dia de hoje e agora com esse programa São Paulo São Libras a gente dá um passo importante começando pelas delegacias de polícia mas algo que vai ganhar corpo nós vamos ter nos hospitais nós vamos ter nos poupatempos a gente precisa abrir as portas da independência a gente precisa ser instrumento para que as pessoas conquistem independência e é um dos pilares da nossa atuação que a gente sempre diz que o nosso governo é o governo 3D é o governo do desenvolvimento é o governo do diálogo mas sobretudo é o governo da dignidade e o que a gente quer é trazer dignidade para as pessoas com deficiência um passo que torna os serviços públicos do estado mais acessíveis e eu tenho certeza a gente vai levar isso para as escolas a gente vai levar isso para as universidades a gente vai atender mais gente e se você chegou até aqui é sinal de que realmente está gostando do nosso vídeo então já peço para você que se não é inscrito já inscreva-se aqui no nosso canal curta, comenta e compartilha beleza pessoal? bom, vamos trazer aqui mais uma notícia excelente semana passada acho que vocês devem ter visto que nove armas foram furtadas do exército brasileiro correto? porém esta semana a polícia civil do nosso estado de São Paulo conseguiu recuperar essas armas veja aí o nosso secretário de segurança pública Guilherme Derriti por determinação do governador Tarcísio de Freitas minha e do delegado-geral da polícia civil desencadeamos operações nas diversas seccionais de São Paulo em especial aquelas que são mais próximas aqui ao quartel onde as armas haviam sido subtraídas então o trabalho de inteligência que foi feito pelos policiais aqui de Castro Cuíba e o doutor Marcelo liderando toda a sua equipe de investigadores iniciaram um trabalho junto aos indivíduos que pertencem a organizações criminosas e tiveram a informação de que esse armamento seria entregue para outros criminosos na data de hoje eles dirigenciaram até o local quando chegaram ao local foram recebidos por disparos de arma de fogo dos criminosos tanto é que vocês puderam ver ali as viaturas como perfurações houve uma troca de tiros entre os policiais civis aqui no distrito de Carapicuíba e os criminosos que fugiram e exatamente no local onde essa essa informação de inteligência ela apontava todo esse armamento aqui foi encontrado quatro sete ben dois e cinco armas ponto cinquenta uma equipe do exército brasileiro veio até o local e como a numeração desse armamento ela ainda está visível essa informação foi confirmada que realmente essas armas são parte das armas que foram escritas aí no quartel então é isso pessoal espero que tenham gostado desse vídeo se você não é inscrito já inscreva-se curta, comenta e compartilha e se você pode ser o meu patrocinador faça uma contribuição de qualquer valor aqui na chave Pix beleza pessoal então é isso por enquanto Marcio Ribeiro fica por aqui e até o próximo vídeo e que Deus abençoe a nossa nação tchau 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 tchau